E aí tal vai galera tudo beleza com vocês galera vou mostrar aqui a missão encontre o caminho para subir subir onde subir na montanha que dá seguimento naquela Quest do monstro da montanha e até o cume da montanha então a parada seguinte vocês vão continuar por aqui e eu já mostrei nos vídeos atrás como é que vocês abrem esse caminho então a gente vai continuar e se por acaso vocês não tiverem esse caminho aberto vejam na playlist quando vocês estiverem congelando que é o meu caso aqui vocês vão ver aqui atrás aqui do lado esquerdo e ali vocês têm ali uma fogueira que se não tiver acesa vocês dão um tiro e chega perto assim vocês podem aquecer beleza de boa eu vou fazer aqui um corte depois de matar aqueles carinhas ali em cima matei eles aqui agora como vocês podem ver essa parte aqui é meio chata e agora a gente continua subindo vai ter mais carinhas aqui em volta eu vou matar eles e vou fazer mais um corte também ok matei eles todos e agora eu vou continuar escalando eu tô no mesmo local galera vamos continuar escalando agora vocês têm que apanhar essas borboletinhas aqui brancas ou sei lá o que que é isso vocês têm que apanhar elas todas para vocês poder utilizar como podem ver posso então utilizar a magia e não conseguir então vamos apanhar apanhei uma vocês vão precisar de mais uma opa não cai duas e vocês vão precisar tá ali a gente quer ir lá em cima vocês vão precisar da terceira a terceira tá aqui em cima aqui já tô vendo ali beleza apanhando três vocês já conseguem voar e vamos continuar subindo aqui e tá de boa vocês ficaram conseguindo chegar no canal e come e a missão tá completa beleza então é isso aí galera vou nessa quero agradecer a vocês por ter assistido que era pedir likes e comentário de vocês até o próximo vídeo valeu falou eu vou nessa e fui E aí